Olá, boa tarde, interrompemos a programação para ir ao vivo ao Palácio do Planalto em Brasília. Acompanhe a partir de agora a cerimônia de anúncio de novas medidas para fortalecer o programa Brasil Quilombola. Da igualdade racial, Luisa Bainros. Eu senti falta do microfone, realmente. Então, boa tarde, boa tarde a todos. Bem-vindos e bem-vindas a esse ato. Eu começo por saudar a excelentíssima senhora Dilma Rousseff, presidenta da República. Saudar os ministros que nos acompanham aqui nessa solenidade, o ministro Pepe Vargas, do Desenvolvimento Agrário, ministro Gilberto Carvalho, ministro José Elito, a ministra Helena Chagas. Saudar também todos os parlamentares, aqui na pessoa do nosso deputado Edson Santos, ex-ministro da CEPIR, todas as autoridades, gestores aqui do governo federal, senhoras e senhores representantes dos movimentos quilombolas, que eu saúdo aqui na pessoa de Jônia, que compartilha conosco essa mesa. Eu queria começar lembrando que, em novembro de 2012, nós nos encontramos aqui no Palácio do Planalto para celebrar o esforço do governo da presidenta Dilma em fazer valer o direito das comunidades quilombolas. A principal marca daquele momento foi a inclusão social e produtiva, que nós selamos ali, realizamos por meio de uma parceria entre o programa Brasil Quilombola e o Plano Brasil Sem Miséria. Então, ao longo desse ano todo de 2013, sob a liderança do Ministério de Desenvolvimento Social, foi reforçada a busca ativa para a inclusão de quilombolas no Cadastro Único dos Programas Sociais do Governo Federal. E hoje já existem 98 mil famílias quilombolas inscritas no Cade Único, o que representou, ao longo desse ano, um aumento de quase 30% em relação ao ano passado. Em função disso, obviamente, cresceu muito também o número de famílias quilombolas beneficiadas pelo programa Bolsa Família, o número de quilombolas no programa de aquisição de alimento e também nas ações de assistência técnica e extensão rural promovidas pelo Ministério do Desenvolvimento Agrário. Já são hoje quase 9 mil famílias atendidas e mais quilombolas tiveram acesso à DAP, que é a Declaração de Aptidão ao Pronave. É importante notar também, ao longo desse ano, que os efeitos dessa ação do governo ultrapassaram, inclusive, a questão da inclusão produtiva para aspectos relacionados à qualidade de vida. E isso foi particularmente importante no programa Minha Casa Minha Vida, que teve, das 4.200 unidades que foram construídas em comunidades quilombolas, que nós conseguimos identificar até o momento, mais de 50% foi feito agora nesse governo, especialmente ao longo do ano de 2012. Eu não vou ter tempo aqui de falar, mas tem experiências fantásticas relacionadas ao Minha Casa Minha Vida e ao modo como isso vem sendo feito dentro das comunidades quilombolas. Eu estou aqui, muito rapidamente, me referindo a esses avanços que nós tivemos no último ano, por iniciativa aqui dos ministérios e, no caso do Minha Casa Minha Vida, às superintendências da Caixa Econômica Federal. Mas há várias outras ações em curso, ações estaduais, que têm sido estimuladas pelos seminários do programa Brasil Quilombola, nos quais a CEPIR busca estabelecer, entre as secretarias estaduais, o mesmo tipo de articulação entre as ações que nós temos buscado no governo federal. É importante a gente notar que, para o próximo ano, nós vamos dar continuidade com esse eixo da inclusão social e produtiva, com um assento maior na questão do acesso à água para consumo humano. O MDS já tem um convênio estabelecido com cinco estados brasileiros para atender 27 mil famílias quilombolas nessa questão da água, ao mesmo tempo em que o MDA já prevê a inclusão de mais 5 mil famílias nos programas de assistência técnica e extensão rural. Nesse ato, inclusive, essa resposta positiva que as comunidades quilombolas deram a todo o trabalho que tem sido feito para a melhoria da inclusão produtiva, ela é simbolizada pela entrega a um artesão e produtor quilombola da Chácara do Buriti, aqui no estado do Mato Grosso, da primeira certificação do selo quilombos do Brasil, que o MDA associou ao selo da agricultura familiar. Também simbolizamos todo o esforço que fizemos ao longo desse ano na direção do fomento à produção nos quilombos pela entrega da declaração de aptidão ao Pronaf, a agricultores aqui da comunidade do Calunga, em Goiás, que se juntam agora às outras 37 mil famílias quilombolas que já têm a sua DAP, a declaração de aptidão ao Pronaf. Bom, nesse nosso encontro de hoje aqui com a presidenta Dilma, já beirando aqui o final do ano, o que nós queremos é chamar a atenção para um outro eixo extremamente importante do programa Brasil Quilombola, que é o acesso à terra. Na terceira CONAPI, a Conferência de Igualdade Racial, que a CEPI realizou há um mês atrás, o acesso à terra foi um dos temas mais debatidos. Agora, as demandas nessa área, elas giraram quase que na sua totalidade em torno da necessidade de agilizar os processos de regularização das terras quilombolas. E, por isso, eu aproveito aqui para dizer um pouco como o governo tem se preparado já desde algum tempo nessa direção. E é importante citar que, nisto, o INCRA aqui tem cumprido um papel central nesse processo de simplificar e agilizar os processos de regularização. Em primeiro lugar, nós temos buscado estreitar mais a relação com os institutos estaduais de terra, já que a regularização das comunidades quilombolas não é atribuição exclusiva do governo federal. Desde a reunião de alinhamento que a CEPI realizou no final de 2012 com os institutos estaduais, o INCRA e suas superintendências regionais, a Secretaria de Patrimônio da União e a Fundação Cultural Palmares tem crescido a compreensão de que parte significativa das comunidades quilombolas localiza-se em terras devolutas dos estados. Daí a necessidade de o governo federal fortalecer cada vez mais o trabalho dos institutos de terra estaduais. Além disso, para simplificar os processos, o governo federal, a partir de agora, em portaria conjunta, faz com que o Ministério do Planejamento delegue ao Ministério do Desenvolvimento Agrário a competência para conceder títulos de direito real de uso ou de propriedade às comunidades e assentamentos de reforma agrária que se localizam em terras da União, que estejam sob a gestão exclusiva da SPU, que, como todos sabem, é um órgão ligado ao Ministério do Planejamento. O segundo movimento que eu quero destacar tem a ver com a iniciativa do INCRA e de seu presidente, Carlos Guedes, de estabelecer uma mesa permanente de acompanhamento da política de regularização quilombola. É uma mesa que se reúne desde agosto de 2013, todos os meses, no dia 20, para, junto com a sociedade civil, que nessa mesa é representada pela CONAC, a Coordenação Nacional de Articulação das Comunidades Negras Rurais Quilombolas, tratarem dos casos que são considerados os menos complexos, ou seja, aqueles casos de terras que não são objeto de nenhum tipo de conflito como forma de acelerar o processo da regularização. Essa mesa permanente, com pouquíssimo tempo de existência, tem se revelado um instrumento político extremamente poderoso, até porque ela já tem gerado resultados em alguns estados, nós já temos pelo menos seis estados que estabeleceram as suas próprias mesas mesas de negociação. E isso se revela exatamente naquilo que nós conseguimos chegar como resultado agora, ao final do ano. Pelas mesas de negociação, nós conseguimos acelerar as portarias de declaração de interesse público de áreas da União, que foram emitidas pela Secretaria do Patrimônio da União, em favor de 11 territórios quilombolas, as portarias do INCRA, reconhecendo 10 comunidades quilombolas, que envolvem mais de 1.600 famílias em oito estados. E também, graças a esses mecanismos, é que podemos estar aqui hoje, junto às 10 comunidades cujas terras são objetos de decretos de declaração de interesse social para fins de desapropriação, junto às 24 comunidades que hoje aqui recebem o documento de emissão de posse, e também aos quilombolas das comunidades de Mocambo, Piragi e Lagoa dos Campinhos, que poderão retornar a Sergipe, seu estado de origem, com a maior parte de seu território já titulado pelo INCRA. Por fim, eu quero anunciar que, como resultado da parceria entre a CEPIR e o IBGE, que é o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, já teve o início o trabalho que, num futuro muito próximo, permitirá que as comunidades quilombolas tituladas venham a se constituir como setores censitários do IBGE, portanto, com uma possibilidade de aparecer em todas as pesquisas nacionais que são realizadas como territórios específicos, numa oferta de informações para monitorar, inclusive, o nosso trabalho, que eu acho que vai trazer, definitivamente, uma qualidade muito maior à nossa possibilidade de intervenção. No certo sentido, essa nossa parceria com o IBGE representa a possibilidade de que as comunidades quilombolas venham a fazer parte do mapa do Brasil. E isso também é cidadania. É parte do reconhecimento dos quilombolas como atores políticos importantes no debate da agenda de política pública no Brasil, mas, muito mais do que isso, como atores fundamentais para a construção da nossa sociedade. Muito obrigado. Neste momento, convidamos o senhor Pepe Vargas, ministro do Desenvolvimento Agrário, a fazer a entrega ao senhor Francisco Cordeiro Barbosa da emissão de posse para a comunidade quilombola de Brejo dos Crioulos, do Estado de Minas Gerais. Aplausos Ouviremos as palavras do senhor Johnny de Jesus Martins, coordenador executivo da Coordenação Nacional de Articulação das Comunidades Negras Rurais Quilombolas, CONAC. Obrigado. Bom, pedir, em primeiro lugar, a bênção aos mais novos, aos mais velhos aqui presentes, neste momento importante na vida de todos nós quilombolas. Cumprimentar a Excelentíssima Senhora Presidenta da República Dilma do Recefe, Excelentíssima Senhora Ministra Luísa Bairros, Cumprimentar também o nosso ministro Pepe Vargas, o nosso ministro Gilberto Carvalho, da Secretaria-Geral da Presidência da República, em nome de qual cumprimento os demais ministros presentes, Cumprimentar o nosso deputado Edson Santos, também em nome de qual cumprimento os demais deputados presentes, a nossa procuradora, doutora Débora Duprá, em nome também cumprimento os demais procuradores aqui presentes, a nossa grande parceira, aos quilombolas presentes, por ter saído dos seus quilombos e enfrentado essa longa jornada para estar aqui hoje, nesse momento importante do Brasil, e as demais autoridades presentes aqui. Bom, ao longo da nossa luta, conquistamos muitas vitórias, desde a chegada neste país, mas ainda falta um longo caminho de justiça social para mais de 5 mil comunidades quilombolas, esparadas em todo o território nacional, e cerca de 16 milhões de brasileiros que aqui estão nas suas comunidades. Hoje, desde a Constituição Federal, apenas 139 títulos foram emitidos, beneficiando cerca de 207 comunidades, ou seja, um desafio está posto, se falamos em 5 mil comunidades quilombolas. As demais comunidades enfrentam um problema de regulação fundiária que ameaça a perda dos seus territórios, mas também como perda de vidas. O conflito agrário que nós enfrentamos nesse país é muito grande. Bom, isso tem que mudar. Não apenas por uma questão de justiça, mas também da própria preservação ambiental e da riqueza cultural e da garantia de alimento saudável, na qual a nossa ministra aqui citou o selo quilombola da comunidade de Buriti, no estado de Mato Grosso do Sul. Fomos também arrancados da nossa terra, da África, transformados em escravos no Brasil. Conquistamos a liberdade com muito sangue derramado e o direito à terra é a nossa principal luta. Vamos preservar e prevalecer até conquistarmos todos os nossos direitos. O nosso manejo da terra se baseia no respeito e ao meio ambiente e a valorização da biodiversidade. Porém, hoje, como a nossa ministra já disse aqui presente, esses dez territórios decretados e a missão de posse e os títulos que estão sendo entregues neste momento, no qual a ministra disse aqui na sua palavra, acreditamos que isso é um grande avanço para o Brasil. Nesse longo, desde a Constituição de 88, acreditamos que isso é um longo avanço. Mas ainda precisamos avançar. Temos condições de ainda, no seu governo, presidente Dilma, decretar várias áreas e emitir muitos títulos e avançar em outras políticas públicas que precisamos chegar para ter as comunidades quilombolas. Na última terça-feira, a CONAC esteve reunida com o Instituto Lula em São Paulo. E o presidente Lula, na conversa que tivemos, para falar um pouquinho, de tratar um pouquinho dessa África brasileira, que são as comunidades quilombolas, que são as favelas desse país, onde está o reduto do povo negro, pedimos para ele, para fortalecer a nossa demanda, para fortalecer a luta das comunidades quilombolas, para também falar sobre as comunidades quilombolas, por onde ele passa, sabendo que ele é um grande embaixador da democracia, do presidente Lula. E ele perguntou à CONAC se nós tínhamos convidado a V. Exª para ir até o quilombo. Eu disse, nós de ser presidente ainda não. Mas eu quero aproveitar esse momento aqui, em poucas palavras, e convidar a senhora para visitar uma comunidade quilombola. Muito obrigado. A Presidenta da República assina, neste momento, decretos que declaram de interesse social, para fins de desapropriação dos imóveis rurais, abrangidos pelos territórios das seguintes comunidades quilombolas. Bom Jardim, município de Santarém, do Estado do Pará. Convidamos para acompanhar a assinatura, o senhor Joilson Vasconcelo dos Santos, representando neste ato a comunidade quilombola Bom Jardim. Aplausos. Aplausos. Obrigada. Capoeiras, município de Macaíba, do estado do Rio Grande do Norte. Convidamos para acompanhar a assinatura o senhor Manuel Batista dos Santos, representando neste ato a comunidade quilombola Capoeiras. O senhor Manuel Batista dos Santos, representando neste ato a comunidade quilombola Capoeiras, localizado no município de Macaíba, do estado do Rio Grande do Norte. Grotão, município de Filadélfia, do estado do Tocantins. Convidamos para acompanhar a assinatura o senhor Carlos Eduardo Negres Vitório, representando neste ato a comunidade quilombola Grotão. Aplausos 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 Matões dos Moreiras, município de Codó, do estado do Maranhão. Convidamos para acompanhar a assinatura a senhora Ana Emília Moreira Santos, representando neste ato a comunidade quilombola Matões dos Moreiras. Aplausos 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 Marques, município de Carlos Chagas, do estado de Minas Gerais. Convidamos para acompanhar a assinatura a senhora Sandra Maria da Silva, representando neste ato a comunidade quilombola Marques. Obrigado. Pedra d'água, município de Ingá, Grilo, município de Riachão dos Bacamarte e Matão, município de Mojeiro do estado da Paraíba. Convidamos para acompanhar as assinaturas a senhora Lenilda Coelho Tenório dos Santos, representando neste ato as comunidades quilombolas de Pedra d'água, Grilo e Matão. A senhora de interesse social para a física de apropriação, os imóveis da Brancis, o setor de Umbro, a Cedra Barro, o estado de Cedro D'água, data para ele. Obrigado. Obrigado. Situado no município de Mongeiro, Estado do Aparejo. Encantados do Bom Jardim e Lagoa das Pedras, município de Tamboril, Sítio Arruda, município de Salitre e Araripe, do Estado do Ceará. Convidamos para acompanhar as assinaturas a senhora Erinete dos Santos Oliveira, representando neste ato as comunidades quilombolas, Encantado do Bom Jardim, Lagoa das Pedras e Sítio Arruda. Para o interesse social, para fins de desapropriação, os imóveis rurais adaptados pelo território Quilombola, Encantado do Bom Jardim e Lagoa das Pedras, localizado no município de Tamboril, e o Estado do Ceará. Os imóveis adaptados pelo território Quilombola, Sítio Arruda, situado, localizado nos municípios de Salitre e Araripe, Estado do Ceará. Com a palavra, a Presidenta da República, Dilma Rousseff. Bem-vindo todos os companheiros e todas as companheiras aqui presentes. Queria cumprimentar os ministros de Estado. A ministra Luísa Bairros, da Secretaria de Políticas e Promoção da Igualdade Racial. O ministro do Desenvolvimento Agrário, Pepe Vargas. O ministro Gilberto Carvalho, da Secretaria-Geral. A ministra Helena Chagas, da Secretaria de Comunicação Social. E o ministro José Lito, do Gabinete de Segurança Institucional. Um cumprimento ao senador Rassir Gurgax. E um cumprimento ao nosso deputado federal, Edson Santos, ex-ministro da Secretaria de Políticas e Promoção da Igualdade Racial. Queria cumprimentar a senhora Célia Rocha, prefeita de Arapiraca. Queria cumprimentar... Quer de ela? Prefeita, seja bem-vinda. Queria cumprimentar o Johnny de Jesus Martins, coordenador executivo da Coordenação Nacional de Articulação das Comunidades Negras Rurais Quilombolas. Por intermédio dele, eu saúdo todos os representantes das comunidades quilombolas e do movimento negro aqui presentes. Queria cumprimentar o Ângelo Oswaldo, presidente do Instituto Brasileiro de Museus, IBRAM. Onde que está o Ander? O Ângelo. Eu estou muito honrada de estar aqui hoje. Eu acredito que criar as condições para superar não só a exclusão social, mas a exclusão racial, que historicamente marcou o Brasil, e, em especial, marcou as comunidades negras, em especial as comunidades quilombolas, é um objetivo de um país que quer construir a sua democracia de forma a assegurar que ela tenha um fundamento na diversidade da nossa população, na diversidade racial da nossa população, e também tenha um fundamento na construção de oportunidades iguais para todos. Eu sempre digo uma coisa que me parece, eu aprendi isso que eu vou dizer, e que eu acho que é de fato certa. A abolição da escravatura, ela não significou uma reinclusão da grande massa da população negra no Brasil. Ela significou uma mudança da forma da exclusão. E um dos aspectos mais fortes disso é o racismo. E outro aspecto mais forte disso é o fato, por exemplo, que as comunidades quilombolas, que eram locais de resistência, eram locais nas quais se refugiavam aqueles que lutavam e aqueles que fugiam das propriedades escravocratas, elas jamais foram incorporadas à vida, tanto à vida social, como à vida econômica, como à vida cultural do país. Então, essa segregação e essa marginalização, ela teve uma durabilidade muito maior. E agora, nós, eu acho que o Brasil chegou num ponto que eu acho que a grande questão é que nós reconhecemos que isso existe. Porque sequer se reconhecia essa questão de reconhecer a existência das comunidades quilombolas perpassou anos e anos do nosso império e da nossa república e todo mundo não via a existência. Então, eu acredito que a base, uma das bases da mudança de qualquer política de combate ao racismo e à exclusão social no Brasil é a regularização fundiária. É reconhecer que não só existe, e existiu comunidades quilombolas, mas regularizar a posse da terra, até porque a posse da terra é algo importante, porque além da questão da sobrevivência, tem uma questão de identidade associada. Por isso, eu fico muito feliz de assinar aqui esses decretos, os dez decretos, que são importantes e que vão garantir terras para comunidades em sete estados da federação. Eram oito, mas o Pepe estava me dizendo que o Rio Grande do Sul ficou para depois. O que eu tenho aqui na minha lista, e geralmente a minha lista é checada, é Ceará, Maranhão, Minas Gerais, Pará, Paraíba, Rio Grande do Norte e Tocantins. E, com isso, nós chegamos a mais um conjunto de decretos, e eu concordo que nós temos de construir mecanismos para assegurar que isso ocorra. Eu queria saudar as 3.100 famílias que foram beneficiadas com a emissão de posse. E espero que a comunidade de Brejo dos Criolos, que hoje representou todas as famílias que receberam este título, encontrem na terra um meio não só de sobrevivência, mas de afirmação, de construção da sua cultura e de resgate da sua história. Nesse caso, a terra tem vários significados, ela não tem apenas um significado. Eu acho que é muito importante o que a ministra vem fazendo à frente da secretaria e acredito que essa ação, bastante abrangente, no caso específico das populações de comunidade quilombola, tem um sentido que é assegurar condições materiais para que essas comunidades tenham condições de sobreviver e viver do seu trabalho e do trabalho da sua família e dos seus. Daí porque tanto a emissão da DAP, ou seja, o acesso ao crédito do Pronaf, que é um crédito em situação bastante diferenciada, um crédito mais barato, como o acesso ao programa de aquisição de alimentos, que garante para a família ou para aquela propriedade que produz, garante que você vai comprar os produtos. Portanto, ele vai ter uma fonte de renda sistemática. E assistência técnica, porque auxilia da base, das condições, da instrumento para as pessoas produzirem e sobreviverem. Nos últimos tempos, eu acho que nós temos de olhar essa questão das comunidades quilombolas e fazer um grande esforço para que elas deixem de ser apenas de subsistência e se transformem em um local em que as pessoas podem viver do fruto do seu próprio trabalho. Eu queria dizer para vocês que um país verdadeiramente democrático, ele tem de construir, eu acho, duas coisas. Ações afirmativas na questão da desigualdade racial, tem de construir ações afirmativas, de um lado. E tem também de construir uma política na qual, e essa política não é só construída pelo governo, é construída pelos movimentos sociais, em que a cor da pele não é razão para exclusão ou discriminação. E onde as pessoas são diferentes, as oportunidades sejam iguais. Eu acho que essa concepção é a concepção que faz com que a gente esteja garantindo regularização fundiária. Ao mesmo tempo, a gente defende e aplica a questão das cotas nas universidades. E, ao mesmo tempo, a gente quer que se estabeleça no país a questão da cota no serviço público federal. E esperamos que isso seja um exemplo para as demais instâncias, para os estados, para os municípios, adotarem essa política de cotas. É fato que nós mandamos para o Congresso Nacional com urgência constitucional, ou seja, tem de ser votado em um determinado prazo, se não votar, tranca a pauta. Por que fizemos isso? Porque consideramos que é extremamente importante, é mais um passo na ação afirmativa. E aí, tendo consciência que combate à exclusão é um combate que também beneficia todo o povo brasileiro e que mais da metade desse povo no IBGE reconheceu que era afro-defendente, a questão da exclusão é fundamental, mas a questão da política afirmativa é essencial para que a gente se assegure igualdade de oportunidades. tratando diferentemente aqueles que foram tratados de forma diferente. As cotas é justificável e plenamente justificável por isso. Bom, eu acredito que o Brasil, que todos nós aqui queremos, é um país que respeita e valoriza sua diversidade. que respeita e valoriza sua diversidade, porque ela é a base da nossa diversidade cultural, que é uma das nossas riquezas, assim como é a própria diversidade que nós temos no país em matéria de meio ambiente. Então, nós temos um ambiente cultural que talvez, para não dizer, para a gente não ser assim absolutista, mas eu acredito que sem sombra de dúvida, é algo que diferencia esse país dos demais. Nós temos esse mérito de ser um país multirracial e um país multirracial que é um país que se encontra lutando por igualdade de oportunidades e não achando que a discriminação não existe. Ela existe sim, tem de ser combatida e nós temos de lutar pela diversidade. Achar o nosso país fantástico, achar a nossa cultura alegre, achar que nós somos abertos para o mundo, não significa se enganar e achar que está tudo numa boa. Não é bem assim. Nós temos de brigar por isso. Hoje nós demos mais um passo. Hoje nós demos mais um passo. Cada passo a gente comemora. Parabéns para vocês. Nós podemos voltar a qualquer momento com outras informações. Continue com a gente na NBR, a TV do Governo Federal.